Maranello Móveli, gente, chegou em Guarulhos um novo conceito de decoração, de fabricação de móveis planejados sob medida pra você. Então você que é arquiteto, você que trabalha com isso, gente, a fábrica é aqui, é tudo muito personalizado, né Karina? Sim, tudo feito de acordo com o cliente, né? Nós conversamos bastante, montamos todo o projeto aqui mesmo, a gente acompanha passo a passo com o cliente, faz visitação, tudo 100% MDF, a fabricação é toda feita aqui e o atendimento é de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 19 horas e funcionamos aos sábados também. Gente, é tudo alto padrão, as ferragens que ele usa é Rafael e Blum, é uma ótima marca, né Karina? Maravilha, então não perca a oportunidade. Ah, e tem uma promoção especial pro mês das mulheres, são 25 dias, os móveis da sua casa vai estar completamente montada, 25 dias a partir da assinatura do projeto, não é isso? Sim, você vem, faz o projeto conosco, nós visitaremos você novamente, assim que tiver tudo em ordem, você volta assinando o projeto, em 25 dias a gente consegue liberar, já está montado. Maravilha, gente, você tem que conhecer esse novo conceito, não perca essa oportunidade e tem um presente especial pra você que é mulher no mês das mulheres, não é isso? Vem na loja, a gente conversa pessoalmente. Fala que você assistiu no Shop Tour Guarulhos e você vai ter um brinde especial pra você mulher. O telefone é o 4963-6909 ou então o 4962-6808. O endereço? Avenida Doutor de Motto, Penteado, 4471. Maranello Móvel, marcenaria de alta tecnologia, vem pra cá. Pode vir.